Bebete, vamos embora, pois já está na hora Bebete, vamos embora, pois já está na hora Salve galera, salve com a tia, boa noite, boa noite, bom dia No ar canal, Benjó Cifrado, cifrando sua música preferida do Benjó Quanto mais procura, mais tem Hoje estamos aqui novamente no primeiro disco do Benjó 1963, Samba Esquema Novo Um disco maravilhoso, acompanhado pelos Meireles e Copa 5 Um disco, uma bossa nova, um samba esquema diferente Não era bossa, não era rock, não era iê, iê, não era nada Era um estilo novo que o Benjó estava trazendo, né? E trouxe e ficou até hoje É a jovem samba que ele tentou montar, mas foi censurada A jovem samba do Jorge Benjó foi censurada, né? Até mesmo o Flávio Cavalcante quebrou os discos do Jorge Benjó no palco Dizendo que era uma porcaria Mas ficou na história, né? O Jorge Benjó estava muito à frente do tempo dele Aí não entenderam Hoje vamos aqui para um samba legal É só sambar, pronto, só isso É só sambar e não comentar mais nada É só sambar, vou dedicar aí ao solo júnior, foi ele que pediu essa música Hoje vamos trazer aqui o solo dela, tudo certinho E os acordes como, num tom do Jorge, né? E ver se fica melhor Você vai tocar assim Tem esse solo aí, vou colocar aí no pentagramazinho Pra vocês acompanhar Deixa eu ver se eu consigo deixar a parede de lado Ele faz uma jogadinha aqui que eu não consigo pegar Depois termina o solo Lá menor Lá bemol Com sete uma metade E só com sete uma metade Mas nesse baixo aqui Ele pega o Mi soltando E fica um negócio bem swingante Não sei se está ouvindo aí que essa câmera não é boa É assim É Não adianta Não adianta Aqui, ó Não adianta Ah, eu apoio muito aqui Mais ou menos assim Na edição da música aí fica melhor Beleza? Aqui tem uma observação Que eu escutando aqui, bem vagarosamente Com muita paciência, né? Deixando a música levar Eu notei que quando ele diz assim Pois hoje Eu estou inspirado Faço o treino do concerto Pois hoje Eu estou inspirado Aí Cai pra Si menor Si menor Aí faz um sol E volta com Si menor Quero ir a um samba bem animado Quero mostrar Mi com sete uma Para você Quando chega em você Fica Mi menor com sétima Você meu amor Lá menor com sétima E aqui é bem rápido Pois eu sei Samba Ré com sétima Com nona Samba Vem Lá com sétima Lá bemol com sétima Aumentada Eu vou Pra chegar Na introdução, né? Que é Só com sétima aumentada Deu pra atender aí, galera? Volta o vídeo aí, hein? Eu sou muito complicado também pra explicar Pra ficar assim Pois hoje Eu estou inspirado Quero ir a um samba bem animado Quero mostrar para você Meu amor Como eu sei samba Eu vou Eita, como é complicado as músicas do Jorge Mejor Muito complicado Até pra explicar é difícil Mas treinando, treinando Consegue Pelo menos trazer um som Que relembre essa música Por isso Peço em consideração Tudo isso, né? Que minha alegria aqui É passar pra vocês Essas músicas que estão esquecidas No meio do tempo São músicas muito boas Que eu não ouço mais ninguém tocar Às vezes Eu nem música Nunca ouvi tocar E a gente está recordando aqui no canal Bem Jorge Prado Praço para os seus amigos Para os seus companheiros Que gostam de uma viola E trazer o seu beijó no meio da roda dos amigos Que é muito legal também Quando eles ouvirem Que você já sabe tocar essa música Vão ficar Vai ser aplaudido, hein? Vai ser aplaudido E é isso aí Vamos lá É só sambar Fale mais nada Sambi O esquema novo do Benjó Que você vai gostar muito Beleza, pessoal? Salve, simpatia Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Não há de nada que eu não vou Se lá não tem samba Eu não vou, não vou Mas o que eu quero é só sambar É só sambar É só sambar Pois hoje Eu estou inspirado Quero ir a samba Bem animado Quero mostrar Para você, meu amor É que os seus amados Eu vou Pois hoje Eu estou inspirado Eu não vou, não vou Quero ir a samba Bem animado Quero mostrar Para você, meu amor Como eu sei se salvar Eu vou Eu vou Não adianta que eu não vou Se lá não tem samba Eu não vou, não vou É só sambar É só sambar É só sambar Amor Não vou, não vou Não vou, não vou Obrigado.